Um assunto que chama a justiça, a sua responsabilidade e a atenção da sociedade brasileira. Quatro empresas e 22 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal pelo desastre ambiental em Mariana, em Minas Gerais. Entre as acusações, 21 são por homicídio qualificado. No dia 5 de novembro do ano passado, 19 pessoas morreram quando a barragem de rejeitos do Fundão se rompeu. A mineradora Vale, uma das controladoras da Samarco, informou que vai adotar medidas firmes perante a justiça para comprovar sua inocência e a de seus executivos e empregados. Já o Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais confirmou uma multa de 112 milhões de reais imposta a Samarco pelo desastre. A decisão é considerada definitiva e a empresa deve fazer o pagamento.